O Cade foi alvo aí de políticos da oposição que consideram que nesse episódio houve o que eles chamam de vazamento ou vazamento seletivo de documentos. O Cade vazou documentos? Não, não, de forma alguma. Primeira coisa, a primeira matéria que eu vi nos jornais, eu fiz um levantamento, acho que eu posso dizer que foi a primeira matéria em que saiu, em que apareceram documentos do acordo de leniência. Foi uma matéria da Folha de São Paulo do dia 2 de agosto, uma sexta-feira. E foi a matéria que provocou a reação do governo do estado de São Paulo, que o secretário da Casa Civil, inclusive, acusou o Cade de vazamento seletivo e de polícia política. No dia 16 de julho, ou seja, 15 dias antes da matéria da Folha de São Paulo, o juiz da terceira vara da Justiça Federal em São Bernardo do Campo decretou a publicidade do processo, que era a medida cautelar de busca e apreensão. E esse juiz errou ao fazer isso? Olha, eu não vou dizer que ele errou, mas eu vou dizer que a gente não concordou com a decisão dele. A gente foi notificado disso no dia 6 de agosto, mais ou menos. Imediatamente pedimos que ele voltasse atrás e mantivesse o sigilo, voltasse o sigilo do acordo de leniência, dos documentos do acordo. E ele não só não voltou com o sigilo, como no dia 13 de agosto, sentenciou a nossa ação cautelar, que foi a ação que ensejou a busca e apreensão, tornando público o processo todo, enfim, aí por meio de uma sentença e não por meio de uma decisão interlocutória. E aí foi aí que o processo, de fato, ficou, digamos, a publicidade do processo não podia ter como retornar. Agora, o fato importante que eu queria frisar é, 15 dias antes da primeira matéria, em que se revelaram documentos do acordo de leniência, O acordo de leniência é composto do acordo, de um histórico da conduta e de documentos que comprovam esse histórico, que comprovam as denúncias. Esses documentos estavam na Justiça Federal, em São Bernardo do Campo, em São Paulo, em Campinas e aqui em Brasília. Em São Bernardo do Campo, 15 dias antes da matéria, esses documentos já estavam públicos. Obrigado. Obrigado.